Oi gente, estou no meio do mato. Eba, o que está fazendo no meio do mato Ivone? Plantando Justiça Vermelha. Só que não, eu já plantei. Vou mostrar para vocês como eu plantei, tudo que eu plantei, aonde plantei, porque é muita coisa. Plantei ontem de tarde, só estou gravando agora porque ontem tinha muito vento, não teve como gravar. A estrada está logo ali, vai passar um carro, caminhão. Aqui está a cerca, o nosso mini jardim já está ali, a pareira das glicínias já está ali. Esse é o lado de fora, esse espaço não é nosso, esse aqui é do vizinho, só que eles plantam mato, então tem sempre mato aqui, muita capoeira. E aí, bem perto da cerca, aqui um espaço bem grande, eles não plantam, porque uma vez já caiu um eucalipto em cima da nossa cerca, estragou, então eles não plantam mais tão pertinho, né? E aí tem sempre uma cega, é mato, mato aqui. Então a gente limpa. E aí eu disse para o Calu, quer saber de uma coisa? Eu vou plantar Justiça vermelha, porque ela faz uma parede bonita, vai fazer um pouco de assombramento para o jardim das suculentas que está ali no outro lado e atrai muito passarinho. E aí a gente não precisa mais vir aqui fazer limpeza. E aí também os cachorros, quando a gente soltar os cachorros não vão vir para o mato, porque eles passavam. Eu botei uns detalhes de tela ali, só para afugentar um pouco, mas a Chiara e o Russo ainda passam para cá, sempre a Chiara, né? E o Russo vai na dela, né? Vai atrás. E aí então, aqui eu botei alguns paus, algumas coisas, só para manter a umidade na terra, porque o verão está chegando, né? E eu plantei elas aqui, vocês estão vendo? Isso aqui é Justiça. Tudo isso aqui é Justiça vermelha. Eu plantei um carreiro até lá na estrada. Aquilo lá é o nosso latão do lixo, lá já é a estrada. E aí, vocês querem saber como é que se planta? Eu vou mostrar lá atrás, eu não vou arrancar aqui, eu vou arrancar lá na sombra, um pezinho, para mostrar como é que é. Agora nós vamos caminhar para cá um pouco. Gente, eu vou estar falando, mas às vezes o vento pode atrapalhar um pouco, mas eu quero só mostrar para vocês o quanto que eu plantei pertinho um do outro, para que justamente ela se transforme numa cerca. Depois eu vou mostrar lá na parte de baixo, onde eu já tenho a Justiça vermelha plantada e grande, e que deu certo, né? Então por isso que eu resolvi fazer aqui também. Isso aí é só a metade do que eu plantei. Depois eu vou mostrar lá no outro lado também, tudo que foi plantado. Acho que eu vou arrancar esse pé aqui para mostrar. De novo. Está bem firme, ó. Está sujo ali, vocês podem ver, é só espetado, é um galho, e a gente só espeta na terra, ó. Só faz isso aqui com força, mas o importante é que esteja molhada a terra, e ele vai começar a desbrotação. E aí até lá no fundo, tudo tem Justiça vermelha. E agora eu vou mostrar pela parte de baixo, porque por aqui é muito ruim de ir lá. Estão escutando? Estamos debaixo do pé de jambulão. E os canarinhos já estão cantando aqui, eles já estão buscando aquelas três casinhas lá de cima. Já estão fazendo ninho, e por que a gente veio aqui embaixo primeiro? Porque lá, onde eu ia mostrar para vocês, tem a parede da casa, a parede que eu estou fazendo para os passarinhos, moradia para os passarinhos. E eu botei um tratador lá, e tinha um canário comendo. Aí eu não quis assustar ele, depois eu vou lá de novo. Aí nós vamos mostrar onde eu plantei também Justiça. Ó, tudo isso aqui, gente, é Justiça vermelha. Eu plantei não faz dois anos. E aqui também é a cerca do vizinho, né? Já mostrei em outros vídeos. Ó, a Luna está... Oi, Luna! A Luna está ali dentro. Luna! Oi! É nóis, Luna! Tá bom, tá bom. Então, olha que fala que fica bonita. Ela faz um cercamento bonito, fecha. Ela fecha bem para os cachorros não atravessarem, né? Ela dá assombriamento. Ela segura também a umidade na terra. E atrai muito o bichinho e fica bonito. E a parte boa também é que dá privacidade para a gente, para os moradores. Tanto para eles, como para nós, né? Agora vem cá, que eu quero mostrar uma coisa. Aqui tem um pé de banana que eu ainda não levei para o lugar. Acho que choveu muito. Minha criançada. Deixa eu ver onde que está. Aqui, ó. Eu estava olhando essa semana aqui também. Eu já plantei justiça vermelha. Elas estão fazendo segmento aqui. Mas eu plantei já faz bastante tempinho. E olha ali as brotação. Aparece? Sim, aparece a brotação ali, né? Aqui tem uma folha. Não posso largar. A folha vem na frente. Ali é a brotação, ó. Tá vendo? Meu dedo sujo. Bem, isso ali é a brotação da justiça. Aqui tudo eu já plantei também nesse lado. Até lá no final. E assim vai segurar um pouco mais de sombreamento na terra. Vai segurar mais umidade. Vai deixar a terra mais forte, mais saudável, né? E vai ser bom para todo mundo, então. E os cães? E os cães não vão fugir para os vizinhos para ficar brigando. Porque esses aqui são pequenininhos, né? Então é bem fácil para eles se enfiar para fora. Por isso que eu botei essas folhas. E afugenta eles, né? O que você está fazendo, Thor? Assim a gente pode soltar eles com mais tranquilidade, né? Sabendo que eles não vão atravessar a cerca e brigar com os cachorros grandes, né? Daí sempre acaba um se machucando, né? E não dá. Agora sim, vamos lá em cima. Então aqui estamos bem na parte dos fundos da casa e ali está a cerca. Dali eu já comecei a plantar também e eu vou caminhar com vocês até onde eu parei de mostrar antes, né? Mas toda essa parte da cerca para o lado de lá vai ficar um paredão vermelho. Então, como é que eu faço? Eu olho e visualizo já tudo grande e florido. Por isso que eu resolvi botar a justiça ali. Porque é muito sofrido de limpar isso aí. E o André não tem mais quase tempo. O trabalho dele está tomando muito tempo e o Calu viaja muito também. E aí sobra muito serviço para mim e para a Karine e a gente também tem muita coisa. O sítio é muito grande, né, gente? Então é muito ruim ficar limpando a parte do outro lado, né? E é só uma cega. Se fosse uma coisa que eu estava plantando e colhendo, mas é só mato que tira a nossa vitalidade, né? Cansa a gente para nada. Então a gente resolveu colocar as flores. Com isso vai ficar um paredão vermelho. E como eu falei, os cachorros não vão passar tão fácil. Vai atrair muito bichinho, porque ela gosta de atrair os bichinhos. Muitas abelhas. Porque eu vou plantar até lá nas abelhas no final do terreno. Eu não plantei tudo ainda. Falta aqui uns 10 metros, um pouco mais ainda falta. Ela atrai muita abelha e muito beija-flor. E sem contar que é bonito, né? Para nós olhar um paredão vermelho de flor, que maravilhoso, né? Então, esse foi meu trabalho ontem de tarde. É muito fácil de plantar a justiça vermelha. Corta o galho dela em pedacinhos assim e vai espetando. E o bom que ela gosta é que a gente faça poda. Quando a gente faz a poda, ela vem mais grande, mais vigorosa e floresce mais ainda. Então, essa poda a gente faz as mudas, sabe? Então dá super certo. Estão querendo fazer uma divisa, uma cerca viva, bonita? Eu já mostrei a justiça vermelha. E hoje eu mostrei como plantar ela e como que vai ficar daqui a um tempo. Mas, para saber como vai ficar, tem que ficar nos acompanhando aí no canal. Se inscrever, cutucar no sininho para vocês receberem as notificações. E aí sim vocês vão saber quais vídeos estarão entrando. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco, se Deus quiser.